Bom, Maurício, meu velho, eu não acredito que você com 15 anos já tenha 20 de estrada, mas... Tá vendo? É porque eu faço multiplicação. Você foi convidado pra fazer uma ação contra a intolerância religiosa, lá no bairro onde eu fui criado, lá em Copacabana, que é a Vigília pela Paz. É, minha irmã, Luzia Lacerda. Ah, eu sei que você também tem uma forte ligação com a religião. E eu queria... Na verdade, mais com a fé, né? Mais com a fé. Bom, homem sem fé não é nada. Até o ateu, ele acredita em alguma coisa. É. Ele acredita em nada, mas ele acredita no nada. A religião, nesse caso, a Luzia Lacerda, ela é a comandante lá no Rio de Janeiro, ela faz a filha da religião e tal, ela defende essa causa lá. Eu, a Elba Ramalho, inclusive, estamos, né, apoiando a Luzia e tudo, mas, no meu caso, a fé é que é realmente a questão mais importante. Seguramente. Um homem sem fé, como eu estava falando, antes, está pela metade. Outro dia me falaram, mas e o ateu? O ateu acredita, sinceramente, no nada. É. Então, eu acho que tem que ter fé. É. A minha é a sua. A fé é o poder maior, né? Sem dúvida.